Graça e paz, meus queridos irmãos e queridos Jesus, que a paz de Deus esteja convosco. Irmão, eu quero orar com você onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe a vida do nosso pastor Marco. Pai, abençoe a vida do nosso pastor Macedo. Pai, abençoe a vida do nosso pastor Varmin. Abençoe a vida do nosso pastor Marcelino de Yamatanda. Pai, abençoe o nosso pastor Hugo. Pai, abençoe o nosso pastor Daniel, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós não somos dignos. Perdoa as nossas falhas, em nome de Cristo Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe todos aqueles que estão na cadeia. Aqueles que têm problema no casamento, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe aqueles que têm negócio mal parado. Aqueles que estão em procura de um emprego. Pai, abençoe também aqueles que não conseguem conceber. Aqueles que nunca teve filhos, em nome de Jesus Cristo. Meu querido Pai, abençoe todos aqueles que estão na cadeia. Abençoe também aqueles que estão a apoiar as nossas crianças aqui em África, Moçambique. Aumente as nossas capacidades. Aumente os nossos corações. Para que possamos sempre ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.